Abre a portinha aí, sai daí. Abre a porta ao lado, abre o teu recaduco. Ela tá precisando de um recaduco, olha a tua obra. Ou sim, ou sim, em breve, em brilhantes são os altos fãs. Ou sim, ou sim, em breve, em brilhantes carros, em brilhantes são os altos fãs. Abre a porta ao lado, abre o teu recaduco. Abre a porta ao lado, abre o teu recaduco. Abre a porta ao lado, abre o teu recaduco. Abre a porta ao lado, abre o teu recaduco. Abre a porta ao lado, abre o teu recaduco. Abre a porta ao lado, abre o teu recaduco. Abre a porta ao lado, abre o teu recaduco. Abre a porta ao lado, abre o teu recaduco. Abre a porta ao lado, abre o teu recaduco. Se me previrei adorar, se me previrei para lá, logo vou, logo vou com Cristo e o mundo vou deixar. Se me previrei adorar, se me previrei para lá, logo vou, logo vou com Cristo e o mundo vou deixar. Se me previrei adorar, se me previrei para lá, logo vou, logo vou com Cristo e o mundo vou deixar. Amém.